Próxima pergunta, também não posso falar o nome. Gi, muito obrigada pelos vídeos, estou conseguindo ver meus erros e mudar minhas atitudes. Uou, isso é uau. Ainda tenho uma dúvida, como agir com pessoas que somos obrigados a conviver, mas sabemos que na frente nos tratam bem, porém pelas costas falam mal. Descobri da pior forma possível que minha sogra faz isso. Hoje é o dia da sogra, hein? Que minha sogra faz isso. Falando nisso, beijo pra minha sogra. Foi um choque pra mim, porque ela me tratava super bem. Desde então, não consigo tratá-la da mesma forma. Me afastei a quase e quase não olho pra ela quando vou na casa dela. Sempre fujo da conversa quando ela está junto. O que a reforça a falar mais mal de mim agora. Se puder me responder, como agir, te agradeço. Beijos. Vamos lá, ponto por ponto aqui dessa pergunta. Pera aí. Primeiro assim, ó. Quem nunca falou mal de ninguém? Ah, e eu nunca. Que bom, eu de vez em quando falo, né? Mas por quê? Porque você fala, eu concordei com aquela pessoa, você fez, não sei o que. Não, não, não. E depois passa, pronto, acabou. Então a primeira coisa é assim, ó. Ela sempre fala mal de você ou foi uma vez ou outra? Outra coisa. É mais fácil você mudar ou sua sogra mudar? Terceira coisa. Ela falou mal e foi verdade? Muda. Ela falou mal e foi mentira? Ignora. Entendeu? Deixa falar. Agora, você está com dificuldade de perdoá-la. Você está com dificuldade e aí isso não pode só prejudicar a sua relação com ela, mas seu casamento. Porque você é esposa, mas ela é mãe. E mãe, mãe, mãe é mãe, mãe é mãe pra vida inteira, entendeu? E esposa, você troca de esposa se for o caso. Então assim, busca cuidar. Busca olhar pra ela com outros olhos. Eu gosto de falar que às vezes a gente tem que olhar pro ser humano o que está por trás do comportamento. Sabe? O que está por baixo. Por que aquela pessoa fez aquilo? Olhe pra ela com amor. Olhe pra ela com respeito. E eu tenho certeza que o seu relacionamento com ela e com o seu esposo vai melhorar.